Essa escola, a partir do ano passado, começou a passar por um processo de renascimento. Tanto que a escola já é conhecida como Novo Homero, aqui na região. O que a gente pode fazer em parceria junto ao município, ao prefeito Rafael Greca, seus subprefeitos aqui, para dar uma melhor qualidade de vida para vocês? Eu tenho uma lei, foi a minha primeira lei aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná, que foi Maria da Penha nas escolas, porque o Paraná ainda continua entre os 10 estados com maiores índices de violência contra a mulher. Isso de mulheres que denunciam, né? Imagine aquelas que não denunciam. Então a gente trabalhou bastante para desenvolver um jipezinho que a gente espera poder distribuir em breve, conscientizando de que violência contra a mulher é crime, com todos os números de informação que vocês vão poder levar para casa, vocês e todas as escolas dos crianças e adolescentes do estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto